Música Ai, eu te boto a dormir Olha o atantamento Eu quero atantar aqui Não, não, é muito sujo Sim, 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 sim Vamos passar a noite aqui do acampamento Por favor Que isso, cara Um carro abandonado Um carro abandonado, bebê Calma, bebê Tá do melhor dos amigos De quem ficar? Bonita floresta, né? Vai pro resto Ai, vida Mete do pé, vamos Não vai Tá podido Quebrou o carro, velho Que isso Quem foi que quebou o carro aqui? Não sei, eu achei ele aqui Eita, o Lima quebou, é? Tá louco? Quebou, quebou esse maluco Ele já é maluco Ele é maluco Descendo aqui Baral na avalanche Olha só, você tem que pegar um pouquinho do sol Tem, né, bebê? Todo mundo fala isso, bebê A vela, a banca Todo mundo fala isso, neném Olha que não tem do pezinho de você Pois é, todo mundo fala isso Contraste, né? Contraste Todo mundo e pior que eu não vou te dizer não Todo mundo fala mesmo a coisa Não, meu amor Vamos pegar o solzinho Esse carro aqui é de quem? Foi o que eu tinha ganhado de presente Se não for ele, é o É o da Olha, olha Então, tem um carro abandonado aqui Um bruxo abandonado Do outro lado do mundo aqui Outro lado do mundo É do Japão Eu vou atampar Vamos atampar Chuchulu Vamos atampar Chuchulu Vamos atampar Chuchulu Vamos atampar Chuchulu Como eu entrar dentro? Como eu entrar dentro? Uma casinha pra eu dormir Você vai entrar não? Eu vou atampar aqui dentro Vai acampar aí dentro Vai acampar aí dentro Vai acampar aí dentro Ué, minha vida Oi, Aurora Vamos atampar aqui no atampamento Aquele bruxo abandonado ali é seu? Não, bala de bruxo Me empurra, me empurra Mas você é muito gordinho Não passo? Eu não consigo empurrar Não empurra aí, Luca Luca, Luca Melhor você mais forte Vai, Luca Me empurra, Luca Deixa eu te empurrar, vai Eita O casalzinho do... Tô, tô entalado Não sei se vai, hein Acho que aqui Tem cheiro do que aí? Cheiro Cheiro de cachaça A cachaça Hum, tá ruim, tá cachaça Deixa eu ler aqui Tepur, Teno, Porn, Debt Caralho, isso aqui é um inglês diferente, mano Amare We are the pur The puni... Porn, de pur 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 Ali, aquel, ali X-X social Você é The books on the table Você é a pur Porn, de pur Porn, de pur Nós somos Eles são, nós seremos Eles serais We are Quem tá lendo isso é o corno Nós somos a pobreza Quem? Ó, eu vou falar Quem tá lendo isso é o corno Que isso, vida Tá falando isso? Nós somos a pobreza Estamos precisando de uma casa Pra cima, fed up, pra cima Pra cima Fed up, pra cima Que é justiça social Para todos Esse aí é o feliz Ó, cara O pobre tá lendo Uma criança dorme aqui? Ai, corre Corre O que? Tá dando Meu amor Cadê a criança? Não dá, neném? Aqui, ó É bom babujá, né? Ô, ô, cadê o... Cadê o... Ai, que fofo Cheiro de pneu queimar Vamos ficar aqui hoje Vamos ficar aqui hoje Vai dizer aquele negócio Não vou agora Caralho, mano Queimou os pelos tudo, irmão Você viu? É Tô vivo ainda, filho Vem aqui na zona Vai, vai Falando que você é boa E tu, e tu Vai ficar assim Vai ser cruzado Nessa marra toda O Luca quer beijar a boca a ela? O Lukaku, na real Lukaku vai acabar com essa marra Lukaku vai acabar com ela É, deixa Você gosta da loirinha, é? Essa aqui Acaba comigo Por que você não dá do beijinho da boca a ele? Acaba comigo Por que você não dá do beijinho da boca a ele? Não sei Dá um beijo aí Ele é ruim da cantada? Pô, ele só nos coxa Logo Lukaku ruim Logo Lukaku Logo Lukaku Ah, calma aí Logo Lukaku Lukaku ensinou isso aqui Você tem que dar o melhor cantada Pô, a cantada não é comigo Mas meu beijo é o melhor Caralho Mandou bem Aí a massa Mereceu 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 um beijinho Não, foi errado Não, só um beijar agora tem amparo Não, beijinho de quem? Eu duvido você dar do beijinho Oh, o Lima vai dar O Lima vai dar O que? Oi, Lima O que? 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 Sempre sou porque se tá com o bucho era gay O que? Sempre sou Sai fora Lima, olha isso Não entendi E o Lima é fresco, é? Que eu não digo, é muito dico Ele fica até brucando direto aí Então quer dizer que o Lima é fresco Eu acho o Lima tá um beijinho Logo o das casadas O das casadas? É ele mesmo? Peraí, cara Não beijou não, hein? Fala, fala, fala Ai, 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 caralho Lukaku, joga você o beijo então no Kaku Ela tá esperando Joga o beijo no filho dela Ela tá esperando, Lukaku, joga o meu respeito Ai, ai, meu Deus Isso, que isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? Ai, ai, ai Ai, Lukaku Eu não ouvi Eu não ouvi Eu não ouvi Calma aí, tu não escutou ainda Vou de novo Eu não ouvi nada Vou te passar amanhã, beija a mão Não sei qualquer um beijo nesse osso Ei, já era, não sei o segredo pra ele O homem vai quebrar Bora, bora, Lukaku Come on Tá testando Tá testando O outro se matou Lá no canto Ai, cheguei Ô, bigarrado, hoje você não passa não, bigarrado Tá pro zóio O pudim, fecha o zóio, pudim O meu cai O meu cai Eita porra Fé de língua? Fé de luma? Fé de luma? Porra, esse aqui é um tiro de Glocker Porra, Dé, tá um pulo aqui, caralho Ai, caralho Baralho Baralho Achei que era um traçante passando aqui na minha orelha Beijo língua Ué, você falou que eu não escuto agora Se tu não escutar, eu paro Beijo língua Que noce Não é beijo boca Eca Eca Ai, Lukaku Apelão Ih, já puxaram o celular os dois Ih, não tem jeito Ai, caralho Já tá mandando Quero de novo Quero mais BBD Nossa, ai carinho Ele tá mandando assim, ó Vamos ver o filmezinho depois Tá mandando assim, já tô indo pra São Paulo Tá mandando assim, já tô indo pra São Paulo Caralho Ei, Lukaku Ouviu o que eu falei, Lukaku, não? Ouvi não Falei que ela ia lançar que já ia pra São Paulo Eu acho Eu achei Eu achei Ele tá mandando o vidurinho dançando pra ele Eu achei que ele não tô maldado, né? Pra cima Oh, meu Ele tá mandando o vidurinho dançando pra ele Ah, mano, o Pico foi esse mesmo, mano Mesmo? Ele foi esse mesmo Ela quis testar logo já Arranquei, foi logo tudo Tá ligado, hein? Tá ligado, hein? Mais tarde eu vou levar pro setor, Crot Mas deixa esse Não sei se eu mandei Não sei se eu mandei o Olha o céu, Lukaku O Pico foi esse mesmo, mano O Pico foi esse mesmo Ela quis testar logo já Arranquei, foi logo tudo Vai ligado Mais tarde eu vou levar pro setor, Crot Vai ter jeito Quem mandou pra criança? Eu mandei, sem querer Não sabia que tinha tudo Ela quis testar e mandou logo tudo É foda Mandou logo tudo É foda Vem, nenê, isso tá linda hoje, viu? Mandou logo tudo Hoje não, né? Todos os dias Sabe eu tenho uma calça preta e branca, assim? Você tem uma calça preta e branca? Uhum Ah, você embarala muito Essa sua pintinha na boche a te parece um coração, neném É, mas é? É um adesivinho? É um adesivinho? É, você também tem um na boche, sim, pessoal Eu tenho um coração, só que ele é de ponta cabeça É, nós dois tem um E você tem um alface? Face? Face? É um alface Por que você botou um alface na bochecha? Dá um pulo, dá um pulo, dá um pulo Por que que eu fiz uma face na bochecha? Ô, Lime, fala pra ela aí, Lime Tá todo errado Ei, Lime Então, então, Bebe É porque... É porque o seu... Seu tio, ele é... Ele tá querendo se tornar vegano, entendeu? Aí ele quer homenagear os vegetais Aí ele fez a tatuagem Moça, dá um pulo Então eu vou tatuar o tomate Não, não pode não Não, o tomate pode O tomate pode O tomate pode O alface que não pode O alface não pode não Todo escateado Todo torto, todo pesado Eita, todo torto Todo pesado ele tá Um sopro cai, tá? Um sopro Ué, por que atende a mesma hora o Luca o telefone? Porque a gente tem um grupo, vida Ah, ou você tá... Mota a vontade de comer no bebê Não, não tem não, não tem não Não, não tem não Tá no grupo, neném Ô, meu amor Pior aqui, eu não vou mentir pra você, hein? O que? O tomate ia ficar engraçado Porque você já tá de vermelho Olha, eu tenho a mamãe passa o blush, o meu narizinho O blush? Uhum Vica linda Uhum Sim, eu sou a modelo Uhum Quem tá me dando eu vou dar o susto Eu Ah, ah, nem Ô, pulo Vai me bater? Não, você só é um beijo Eu te amo Eu te amo, neném Ó, vem cá, a gente te mostra um negócio Vem cá Dá o pulinho Aí, não tem jeito Dukako joga suja demais, tá? Dukako já tá arrastando Vem cá, neném Vem cá, neném Ó Hum Tomate, cabum, tá Cabum Vem cantando, vem cantando Eu falei que você era MC mesmo, viu? Você não acreditou Aquele dia eu falei que você cantava funk É, aqui ó Ó Briga Por Não Briga por Foda-se Não Sem drogas e sem álcool Tá bom, minha vida? Sem drogas e sem álcool Tá vendo? Tá vendo aquela casa azul? Tá vendo aquela casa azul? O Poeg O programa O Poeg Solução Lutando Lutando Lutadoras E salvando A proteção Não Eita Errei Eu achei eu errei Não é lutando juntar drogas? Lutando Contra as drogas Ensinando A dizer Não Ensinando A dizer o que? A dizer o que? Ou não Sabia eu vou pro Poeg? Deixa eu te contar uma história Eu tenho um diploma, sabia? Por isso que eu fiz alface na cara Do que? Eu tenho um diploma do Poeg Daí eu fiz alface no rosto Acordei na área O Poeg ensina a plantar alface? Às vezes É escola, né? E por que você todo tatuado? Gostou? Deixa eu ver o percoço Deixa eu ver o percoço Deixa eu ver Olha na barriga Oh Você desenhou a mulher Não assusta, não assusta com o palhaço Com o palhaço Por que você desenhou dois guarda-chuva Em cima da bunda? Guarda-chuva? Guarda-chuva Deixa quieto, meu amor Deixa quieto Vem cá, neném Olha pra mim aqui Tá vendo aquela casa Aquela casa azul Já vamos Já vamos É o seguinte Ela, a casa Você só pode me acompanhar de alguém Porque ali Mora um bicho Tá ligado? Bicho Parece um urso Oi O lobisomem Deixa eu ver É o Lobo Não, o sumen O sumen O sumen É Ele tá ali dentro agora Só pode vir aqui com o quadro de alguém Deve estar dormindo Tá louco? Eu vou ver Amor, para, para, para O sumen O que é que? O que é que? O que é que? O que é que? Vem, neném Vem comigo, neném Vem, neném Vem, neném Vem, neném Eu vou te pegar, pote Meu Deus Lava ele Meu Deus Lava ele Olha o satan O que é que? Minha perna é curtinha Minha perna é curtinha Que bicho ceboso do caralho eu vou te pegar eu vou te pegar eu vou te pegar meu deus é gotinha eu tenho medo sério para com você importa cadê o ponto sem porta tá lá no morro lá lima